Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se tá chegando agora por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Gente, mãe de Neymar posta fotos do casamento de Neymar e Bruna Marquezine e agita a web. É isso que nós vamos entender agora. Gente, ao que tudo indica, traição é o tópico do momento, não só no Brasil. Pois é, pessoal, com as divulgações de um vídeo de Neymar em uma balada conversando e abraçando uma mulher em Barcelona, na Espanha, a repercussão internacional também não vem sendo favorável ao jogador. Além da fala de Bruna Biangardi, que está grávida do atleta e se disse decepcionada, a imprensa gringa, gente, também está falando sobre o assunto. A notícia, pessoal, apareceu principalmente em portais europeus, onde o jogador vivia antes de se mudar para a Arábia Saudita. Para um site espanhol, Neymar vive como se estivesse solteiro. Para outro, o jogador é festeiro e as imagens comprometedoras. Pois é, gente, imprensa estrangeira, né, fala aí que Neymar vive como se fosse solteiro. O que vocês acharam? Deixe nos comentários a sua opinião. Por outro lado, pessoal, o que está dando o que falar aí nas mídias sociais é que mãe de Neymar posta fotos do casamento de Neymar e Bruna Marquezine e agita a web. Pois é, gente, de acordo aí com fãs do casal Brumar, Nadine, né, mãe do Neymar, teria decidido publicar aí fotos oficiais do casamento de Neymar e Bruna Marquezine. O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Lembrando, pessoal, que até o momento, né, esse assunto não foi confirmado.